Bom dia, meus amores! Hoje eu vim gravar um vídeo que eu procurei bastante sobre esse produto e eu achei um vídeo apenas, não vi outros, mas eu já tinha ouvido falar sobre essas fitinhas aqui da Rica, tá? São fitinhas pra remover cravos. E eu já vi de marcas, assim, japonesas, essas marcas, assim, essas coisas coreanas, mas daqui do Brasil eu ainda não tinha visto e já faz mais ou menos uns 3 ou 4 meses eu vi que a Rica tinha lançado isso aqui e eu procurei ensandecida, não achei. Eu passeando nas lojas, uma das lojas que eu mais gosto, que é a loja Rede aqui de Belo Horizonte, eu encontrei os tipsinhos da Rica pra poder estar mostrando aqui pra vocês. Enquanto eu vou falando, gente, eu vou botar um algodãozinho, tá? Uma rodelinha, assim, de algodão, numa água morninha e vou botar no meu nariz, tá? Porque, uma, tem que estar umedecido o local, tá? Então, bem bonita, né? Parecendo um tucano, a pessoa já tem o nariz grande e ainda vem aqui na frente de vocês e bota um negócio desse aqui, né? A pessoa deve achar. Não, não vou nem ficar nesse canal aqui que a bichinha é louca, né? Mas, vamos lá, né, gente? O que eu não faço com vocês pra mostrar as coisas? Deixa eu dar a luz aqui. Então, como funciona essa paradinha aqui da Rica, tá, gente? A primeira coisa é lavar bem o rosto. Eu lavei o meu rosto com água morna, tá, gente? Sempre lembra de lavar com água morna devido ao fato que abre os poros, tá? Então, eu lavei o meu rosto com esse aqui. Não que eu esteja fazendo propaganda, mas era o que tava aqui pra mim. Que é esse gel aqui da Renew, tá? Não esfreguei, gente. Eu tenho costume até de mostrar pra vocês essa buchinha aqui que eu adoro. Mas eu não esfreguei com essa buchinha e não esfreguei com bucha nenhuma. Eu apenas lavei com as mãos, passando as mãos, porque se tiver algum cravo assim já pra fora, já ajuda na fixação. Assim eu penso, tá, gente? Não sei se isso tem a ver. Acho que tem. E aí eles falam pra lavar bem o rosto, pedem pra abrir esse negocinho aqui. Umedeça a pele do nariz com água. O nariz deve estar molhado. Para que o produto possa fixar. Coloque o produto, deixe por 15 minutos e depois retire das bordas para o meio, né? Então, vamos lá. Então, eu umedeci aqui. Bem direitinho, né? Tô molhando aqui. Eu vou dar, gente, uma apertadinha no nariz. Tá? É tipo assim, ó. Quer ver? Deixa eu tirar um pouco de água. Tipo, fazer assim, para as pontinhas, aquelas que são mais difíceis de sair, ficar pra fora e o negócio conseguir tirar. Não é pra tirar o cravo, não, tá, gente? Nossa, olha o nariz, gente. Eu não posso nem pôr a mão no meu nariz, ele já fica vermelho. É só mesmo dar uma apertadinha. Tá vendo? Só assim, bem de leve. Não precisa de muita coisa. É bem de leve, tá, gente? O meu nariz é que eu não posso pôr a mão que ele fica vermelho. Tanto que aqui em mim sempre é vermelho, tá? Então, eu vou me descer de novo e vou botar o tipezinho aqui. Oi, amor! A mãe tá aqui. Oi, amor! Tá aqui, né, gente? Como sempre. Então, vem assim. É esse lado aqui, ó. Tá vendo que vem empregadinho? O que você quer? Só um minutinho. É esse lado aqui. Então, eu vou abrir aqui. Aqui é tipo... Tipo, é cheio de pluminha. Vem cá, mamãe. Pera aí. Mamãe tá gravando. Você segura aqui pra mim, por favor. Aí, aqui é o lado brilhante, tá? Esse lado aqui tá dando pra ver. E aqui é tipo um paninho, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver na foto como é que é. É esse lado aqui pra baixo. Então, eu vou botar no nariz. Eu acho que tá pouco medecido. Engraçado, essa câmera desse celular realmente estoura. Aqui não tá parecendo que tá tão vermelha assim, não, tá, gente? Sinceramente. Eu vou dar uma apertadinha assim, ó. Pro negócio poder entrar e ter um cheirinho, gente. Não um cheirinho super desagradável não, mas também não é muito agradável, não. Então, eu vou dar, assim, aonde não tá pregando, tá vendo aqui, ó? Acho que é porque não tá bem molhadinho. Então, eu vou dar uma, passar o dedo na água pra poder segurar aqui, ó. É, aqui não está pregando, tá, gente, ó. Então, ficou assim. E agora eu tenho que esperar por 15 minutos, tá? Então, eu vou esperar por 15 minutos e depois eu volto, beleza? Eu acabei de resolver que eu vou pôr aqui embaixo. Eu tenho uns cravinhos brancos que nunca saem, sabe? Com essas, com essas máscaras, assim, de remover cravo. E eu vou ver se essa funciona, né? Então, eu vou... A água que tava quente agora já nem tá quente mais. Ah, eu... Que eu posso... Desculpa, filha. O que eu posso falar pra vocês é que... Ela seca muito rápido, porque não tem nem dois minutos, tá, que eu coloquei. E eu já tô sentindo ela ficar durinha e sequinha. Vou fazer a mesma coisa, sabe? De dar uma apertadinha. Parece até brincadeira quando vocês veem, assim, que fica vermelho, falando que eu tô dando só uma apertadinha. Gente, juro que é só uma apertadinha. É porque minha pele é bem sensível. Mamãe, eu te acolheu. Tá bom. Cuidado. Tá molhando aqui. Tá molhando? Pois é, porque tô mexendo com a água. Então, vamos lá? Ah, eu não falei sobre valores. No final, eu vou falar direitinho, tá? Deixa eu passar um pouquinho mais de água. Aqui tá cinco. Ó, gente, eu tô fazendo o teste aqui com vocês, tá? Pensei, ó, que não pode ficar bolhos, né? Então, tá aí, gente. Vamos ver como é que isso fica. A pessoa vem pro YouTube com a proposta de fazer uma coisa bacana e termina desse jeito, né, gente? Ô, Jesus! Voltei, meninas, depois de 15 minutos. Já tá bem lindinho, tá? E vamos lá. Vou arrancar primeiro de baixo pra poder falar melhor. Eu não vou falar nada, gente. Eu vou mostrar pra vocês. Tô, assim... Tô chocado. Pera, vamos tirar de cima. Vamos ver. Puxa. Gente, remove muito. Remove muito. Vocês lembram da L'Oreal? Eu sou bem sincera. Vocês lembram da L'Oreal? Falei que, nossa, não compra porque é um dinheiro jogado fora. Essa aqui não, gente. Eu vou filmar com a câmera de trás. Então, as minhas considerações. Sabe aqui aonde que eu fiquei molhando muito pra poder pregar? Acabou que não arrancou nada, tá? Porque deve ter ficado muito molhado. O produto deve ter saído do lugar. Não removeu nada. Então, às vezes, talvez seja só melhor mesmo. Igualzinho que fala lá na embalagem. Só dá aquela leve imedecida, tá? Para de bater aí, por favor. É o meu amigo. Não, não pode mexer assim, não. Entendeu? Gente, e eu tô chocada. Eu vou filmar pra vocês agora o papelzinho. Porque até esses cravos, gente, uma coisa que eu nunca consegui remover foi esses cravos aqui de baixo. E eu consegui remover com essa aí, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês, tá? Gente, quem tiver nojinho, não olha, tá? Mas olha aqui. Esse aqui é do nariz. Olha isso, gente. Olha isso. Tá? E sem falar que eu faço... Deve ter um bom tempo. Deve ter mais de uns dois meses que eu não faço aquela que eu já mostrei pra vocês, tá? Tá vendo aqui aonde que eu coloquei mais? Mais água. Não pegou, tá vendo? Então, mas nos outros lugares que eu não fiquei botando a mão demais, não botei água demais, olha, removeu tudo. E esse aqui é o do queixo, tá? Mas dá pra vocês verem aí que no do queixo ainda tem alguns cravos. Tem não, tem um tanto de cravos aqui. Nossa senhora, nojento, né, gente? Jogue uma pedra quem não tiver cravos. Gente, é chocante, não é? Agora eu vou pegar uma esponjinha normal e vou passar aqui aonde que ficou aqui, ó. Tá vendo? Alguns resíduos branquinhos. Só pra tirar mesmo. É... O que eu achei? Eu achei fantástica, gente. Juro pra vocês. Eu achei fantástica. É... Muito boa mesmo. É... Achei que tirou bem. Aqueles cravinhos brancos ainda tem bastante cravinho branco. Tipo, muito mesmo cravinho branco. Aqueles cravinhos brancos nunca saem. Nunca vi uma máscara que tirasse eles, sabe? Aqueles branquinhos. Eu não sei explicar pra vocês qual que são, não. Uns branquinhos que eu dou. Só tenho no queixo. Mas... Eu gostei. Tá super aprovada essa máscara da Rica. Eu tô simplesmente chocada com o tanto de cravo que saiu. O tanto que tá nojento esse negócio aqui também. Tô chocada. É... Uma coisa que eu acho que devia ser. Deveria ser um pouquinho maior. O... A tipzinha, né? Esse negocinho deveria ser um pouquinho maior. Porque ele não pega... Meu nariz é grande. Deve ser esse o problema. Porque ele não pega daqui. Eu queria que ele pegasse aqui embaixo. Que essa voltinha aqui, ó. Que dobra aqui. Dobrasse aqui embaixo. Não é bem assim. Mas... É... Usa duas. Quem tem o nariz grande igual eu. Tá? Espero que vocês tenham gostado. E eu aprovei, sim, esse tipz aqui da Rica. Sobre valores, gente. Ele custou R$6,50. R$6,80. Eu não tô muito certa do valor. Mas foi menos de R$7. Vem três tirinhas. Eu acho que o preço tá ok. Não é uma coisa que você usa todos os dias, né, gente? Lembrando que, sei lá, é recomendado usar de 15 dias, alguma coisa assim. E agora eu vou lavar o meu rosto. Muito bem lavado. Com uma água já friazinha. Não precisa ser água quente. Eu acho que foi extremamente essencial eu dar aquela apertada. Porque eu acho que deu uma oriçada nos cravos. Por isso que saiu tanto cravo assim, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau!